Sima, isso é o rico, isso é o rico Ué Ó, qual é camarada, tá pela ordem? Rapaz, é o seguinte doido, hoje eu acordei com uma cambala de gente Falando que conseguiu fazer um money tranquilinho de da mamãe Faz assim com um kawaii Eu falei, ué, que que esses caboclo tá arrumando ué? Foi daí que eu entrei no meu kawaii aqui pra ver que parada é essa aqui né irmão Oxe, tá doido? E bem doido, se liga só, eu entrei aqui no meu kawaii né, no kawaii bônus E mano, tá aqui doido, convide, sei lá, os amigos pra ganhar 325 reais, foi, oxe, que parada essa aqui rapaz Na verdade é 325 não né, 350 doido Bem, se você não sabia, tá sabendo agora né rapaz Ó meu filho, no primeiro link dos comentários aí fixado Vou deixar o link aqui de código de convite, demorou mano Véi, se você tava se perguntando como o pessoal tá ganhando esse trem aí doido É desse jeito rapazada, compartilhando né, esse código do kawaii velho Mano, testa aí se vocês quiserem fazer os money E mano, vambora rapaz, porque ó, vou falar pra vocês Vou tentar pegar umas paradas aqui que chegou no Free Fire Você tá ligado pai, vambora GIFT CARDS pra você comprar aqueles diamantes e ficar gemadão Tem aqui, reibuscoins.com.br Olá rapazes E é o passe de elite de graça, é Qual é meu camarada, tá fazendo mais um vídeo aqui pra vocês, tá ligado mano Hum, já vai comp, deixa no like pra fortalecer o canal E bem rapaziada, todo mundo quer saber sobre esse negócio aqui, certo louco No Free Fire hoje é isso aqui, passe de elite de graça Garena dando coisa de graça, rapaz, vai cair um pé d'água aqui doido Vai chover muito Bem doido, vamos ver de qual é que é disso aqui meu camarada E vamos ver como que correça, demorou tropa Se liga só louco, ó, passe de elite grátis Tá aqui né mano, passe Use para ativar o passe de elite da temporada atual Hum, aí eu ganho isso aqui que são os estilhaços, certo Emblema, nós que voa Ó Garena, nós que voa Beleza, primeiramente, deixa eu ver como é que tá esse passe aqui né meu camarada Pra Garena tá dando de graça tropa Tá sininho, você né doido Quando é de graça você pode desconfiar Oxi Ô mano Passe de dorinha Ó Que isso Beleza, esse é o passe de elite que a galera vai dar Será é atualizar Não, peraí que não quer atualizar não Ganho passe de elite de dezembro Hum mano, é esse passe mesmo tropa O que que tem de bom nesse passe, doido Tem essa skin feminina, certo Deixa eu ver aqui Ah tá, esse conjunto aqui Cadê o masculino, cadê o masculino Hum, arma de plasma, nós que voa Muita coisa que você fala Nossa, rapazada, que da hora Não é lá que ela Opa, tem um emote velho Emote de Mirano Que voz de emote galera E essa skin aqui Mago da realidade É doido Que que vocês acham rapazada Isso é de graça né mano É com nós mesmo Se eu coletar aqui, calma aí Que que é isso aqui Passe de elite grátis Em 24 do 12 e 25 do 12 Não, peraí É parte de natal galera É isso aqui que você vai dar de natal pra gente É isso que eu tô entendendo tropa É, não vai dar isso aqui de natal pra gente não né tropa Não, porque se for de natal rapaziada Vamos combinar que ela pode dar um negócio mais caprichado né Você concorda comigo? Beleza, deixa eu abrir pro personagem aqui Tá, não tem personagem não Ah, beleza Ah, rapaziada Ah tá mano As missãozinhas de sempre Sempre joga uma partida Capricha na partida Faz que o sobrevive Pra ganhar esses estilhaços É isso Garena? Isso, 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 isso Complete as missões e ganhe recompensa Sempre assim né rapaziada A Garena quer que a gente dá nosso show na ranqueada Tá louco? Ah, se ela quer então Vambora meu camarada Se liga só tropa Começa a ranqueada aqui mano E vamos ver os malucos que a gente vai achar No vídeo de hoje doido Vamos ver, vamos ver Ó A bola de futebol doido Ih rapaziada Como é que é? Sol dance for beauty for gold Tonight or at or at or at or at or at You have me suicidal Qual é meu camarada? Alô, cantamos muito da Ney, paizão Qual é camarada? Pela orte? Pela orte Você tá ligado né pai? Tu admira né só Tu gosta de podcast então né? Ah, você tá ligado É, tô ligado Eita, pega Não tem gente aqui na croc Vamos meter bala Vamos meter bala família Vamos mostrar nosso futebol brasileiro Certo? Tá certo, tá ok? Tá ok, tá ok Bora, bora, bora Vamos meter bala nos vagabundos Tá ok? Tem um vagabundo aqui comigo marcado Tá ok? Tá ok, tá ok Conta comigo aqui marcado As mina perde a linha As mina perde a linha Quando vê o Dominguim passando na sua telinha Ai socorro Já vi, já vi, já vi, já vi Tem dois aí, tem dois aí Ai, ah, mentira Não Me salve aqui, me salve aqui Eu tô cover Vem teuzinho Encostei, encostei Vai subir, papai Vai subir Vai subir Não, eu vou correr aqui Você é meu herói Sobe aqui camarada Aqui ele não sobe, relaxa Não O que você tá falando aí O que você tá falando aí, né? Tô relando kit aqui Cadê? Fica parado aí camarada Não, fica parado aí Vou te curar isso aqui Passa, passa, pistolei Passa, pistolei Calma, vou te dar uns pistolada aí Tá bom Passar aqui O cara vai subir agora, eu acho Isso porque eu tava testando ele Ei, qual foi rapaziada? Mano, vocês tão jogando aqui também pra pegar os tokens Negócio de Copa do Mundo Partida de desgrata Ou não Eu não Eu tô jogando Eu tô jogando pra ferramada, tá ligado? Tá o tiro, viado O marcado Tá, bora, bora, bora Vai trapassar, vai trapassar Pode ir lá embaixo também Ó, então, você foi mentiroso, sou Dei três tiros de onze nele Não tento meter ele pra lá não Então Ué, você tá mentindo pra mim, meu camarada Dei três tiros nele Ó o cara correndo lá Não deixei correr não, meu filho Tô vendo ele aqui Ai, o cara subiu o que, doido? Subiu Subiu, subiu Pega ele aí, dois Pega ele aí Sei lá Matei, matei, matei Nossa, tem muito carro, por isso Você tá doido Eu também, viu Ah, não Meu PC tá muito travando O Free Fire tá muito travando Meu PC Como pode, velho Eu fico conformado, mano GTA V, roda liso Ai, meu PC Free Fire Fica travando, mano É, qualquer Free Fire roda já Pô, tá cabuloso, mano Tô cabulado Pô, mano Tô encabulado Você tá jogando aquele joguinho lá O Sigma A cópia do Free Fire Tô não, porra Sou mobile Não, mas é novo Tipo, dá pra rodar no mobile também Não, mas é iPhone, viado iPhone não tem, eu acho Ah, isso mesmo Olha o cara aqui Dei, capa nele, dei, capa nele Dei, capa nele iPhone é da Play Store É mesmo Matei, matei, matei Tem outro, tem outro, tem outro Na Zed Capa nele, dois tapas Ah, eu caí Errei Vacilei, são dois, são dois Lascou Não, rapaziada Você nem brota aqui não, beleza Ou LK baix... Poxa, LK baixinha Já tô indo aí, mano Gosta, gosta Eu vou salvar o C aqui E aí, mano Você ali com a baixinha ainda Namorado? Caraca Que porra Não, só eu Ah, não, não Morri de novo, mano O cara finalizou Eu ainda Tchau, tira essa porra Oxe, é o cara cagão, mano A fucktore E aí, Giovanni Tudo bem? Tem namorado, bebê? Ó, LATREL Aí, ó Pela horte Sim, vai ter como não, hein Doido Tô longe É, eu é que salva aqui Mas não vai dar não, hein As mina perde a linha As mina perde a linha Quando vê o coelhão negão Passando na sua telinha Sabe por que meu nome é LATREL? Oi, meu nome é Július Não, meu nome é LATREL Por que, né? Por causa do meu histórico Se é que você tá me entendendo Ah, tô ligado Eu não é Július Porque eu sou negão igual a ele E também tô fã Eu também sou negão igual o Július Agora, vai ter que competir Quem que é mais negão? Ih, caralho Eu achei que você ia quase azul No jogo de ontem, mano Você torceu pra quem? Fala pra mim Não tem não Tá bom com a partilha Você é branco? Marque e Matheus Não tem não, viu? Ah, não Ah, não Olha o caralho de paraquedas aí Paraquedas, paraquedas Cadê esse louco? Aqui na frente Aqui na frente CNW Tu fez ele aí Vou pegar ele Vou pegar ele por lado, hein, mano Mas, acerta aí Vou pegar de jeito Vem, vem Vem comigo E agora eu não sei O cara se escondeu lá, mano Agora eu tô com medo Não, fala aí No jogo de ontem Você torceu pra quem? Pro Brasil ou pra Camarões? Ah, eu fiquei em dúvida, tá ligado? Se eu torci pro Brasil Eu torci pros negão, né, mano? Pros irmão Eita, olha Mas quando eles ganham Eu também fiz a boa, hein É, ué Batendo 10 gramas Só que eu tô travando Lá ele Lá ele Ah, o ouro Fazer a boa aqui nessa lojinha Deixar minha escasso 3 Me dá um aí Me dá uma moeda dele não Vou comprar um chip de água Poxa um chip aí pra mim É ideia, viado Só tô com 200 mil Mas só Mas você também é mineiro, meus camarada? Não Goiano Que Goiano? O que? Eu sou de Brasil Eu não sou de Goiânia Eu nasci em Brasília Eu achei que você era da África, mano Achei que você era da África E falou que eu era da África Tá tirando Tá tirando Só que eu tenho três pernas Tá, agora Eu preguntei É porque você não viu esse Aí você vai Bicho desgraçado O cara é violando O cara é de ser negão Falando de mim Que é desgraçado Olha o cara da frente O cara da frente O cara da frente O cara da frente Você veio de Moçambique Desgraçado Não, mano Vai ter que fazer uma competição Que é mais negão Tem capa dele Tô indo Tô indo Tô indo Daqui a pouco Eu sei Que é mais relacionado Ah, cai lá em cima, mano Vai pegar eu, rapaziada Deixa não, por favor, velho Vai pegar não, relaxe Nossa, esse é meu herói Só força, mano Só força E aí, só força As mina perde a linha Ai, filha Olha o cara caindo na facitória Lá de paraquedas, mano Para, para Para, porra Peguei ele Cuidado aí, meu filho Cuidado aí Não, dei muito dano Dei muito dano Dei muito dano Ele dá um tiro Ele dá um tiro Boa Boa, pai Vai dar aquele famoso Booyah, mano Pela ordem Oxa, o cara é no gás Tapa nele, bebê Bela Oxa, é um squad inteiro, mano No gás, ó Meteu outro também Boa Rapaz, só tô desvindo no peito Mas vambora Cala a boca, Cicera, Vitor Ó a boca, rapaz Isso foi eu não, velho Isso foi eu que fiz aí, não Eu sei que foi seu pai, né? Foi Aí, não pode dar o caralho Opa, não pode dar o tio Ah, não Cara, ensinando a palavra para menininho, mano Ah, não Não pode não, mano Eu passo Lascou, lascou Mete o pé, mete o pé Oxa, eu dentei E lascou ovo, mano Lascou ovo, mano Falou aí, meu camarada Vixe, boa sorte para você aí, meu camarada Vou pegar o gás aqui Que eu ganho mais Não, é essa menininha xingando aí, mano O que é isso? Vou mandar para o seu pai, rapaz Eu vou mandar para o seu pai Quem ensinou essa menininha a xingar aí, mano? O que é isso? Mãe, mãe Vem cá, bata nessa menina Ah, não Conserta ela aqui, mãe Conserta ela aqui Dá o jeito dessa menina aqui, mãe O cara está dando o maior exemplo para a menininha Não, mano Basta na rua de celular Feito desse cara aí, marcado Boa, meu camarada Cai, tem um cara aí atrás Vou pegar esse cara aí atrás Não, baixinho Calma aí Cai não Matou ele? Boa Caralho Pobre só na boca, viado Ele tem a senha Ele tem a senha Vou pegar ele Vou pegar ele Relaxa Relaxa, relaxa Você só um teco, ó Ó É por isso que eu sou o mais temido Aí Nossa, meu Deus do céu Estou travando Salva na lojinha Salva na lojinha Salva na lojinha, Kevin Vou te salvar Relaxa Relaxa Vou te salvar Relaxa Vou te salvar Se tiver moeda Não sei se tem moeda Você tem Você tem Você tem Você tem Não acostumando não Beleza, meu camarada Acostumando não Salvei Eu caí Ai, eu caí Aqui Ah, caí, mano Estou travando É não, é não É play Play É boot É boot Não, Giovanni Salva não Salva não, Giovanni O cara vai deixar Aqui, ó É boot, ó É meu herói Não tem como 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 Dá pra salvar ele Dá pra salvar isso Não tem como Meu bebê Como é que a gente conseguiu perder? Morreu, morreu, morreu Boa, Giovanni Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Vai pro guarda Vai pro guarda Vai pra save Faz gelo aqui Faz gelo aqui Faz gelo pra frente Gelo pra frente Salva O cara, você que vai dar, mano? Você que vai dar, mano? Salva Boa, caralho Atira o boot lá em cima Lá, mano Acredito Dá arma Não, só mata o boot Tu tem como É isso, rapaziada É isso, família Boiá, meus camaradas Tá louco É isso, é isso Vou sair do platina ainda Quer ver, mano? Aí, ó Só foi Já, já Eu saio, mano Tá louco Vou só não sair daqui Demorou, meus camaradas Tá, tipo, não? 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 Tá, tipo, não?